Vou fazer agora Abraça esse homem aqui, ó Abraça ele, meu amor, não tem curas Que ele vai ficar curado agora Quem pode dar uma glória? Quem pode? Tem gente que não dá glória, porque não é com ele, hein? Tinho, rão, sério Quando cometi a mara-blácia Aleluia A Bíblia de Jesus, o versículo 18 e 19 A Bíblia diz em Isaia 58 Não clamar em voz alta e ninguém te detenha O diabo não gosta quando nós clamamos em voz alta Eu vou dizer já e nós vamos dar uma glória bem alta Porque o diabo não gosta Um, dois, três E quando chegaram na frente do vale Alguém procura a batalha e diz Como venceremos esta batalha? Chame aí, ele diz Chame os capitães de cem, os capitães de mil Os capitães de cinquenta mil Os filhos de Asaf Maestros de Alegria de cem, os capitães de cem, os capitães de cem Porque Deus disse que nós vamos vencer esta batalha por intermédio do louvor Eu quero descer daqui Me ajude aqui para sua aigloadia, beleza? Se é que você está disponível para isso Alaba sal interracia Glória a Deus É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Já desci Já desci mais um, eu já disse coisa boa, está descido está resolvido está descido está resolvido venha comigo aqui por favor só até aqui basta hoje é a noite do basta de Deus na sua vida Deus disse, eu estou zerando o relógio e requer um propósito de fé afirmado afinado porque o diabo tentou te matar esta semana que passou mas não conseguiu porque eu não deixei eu te dou livramento eu te restauro nesta noite eu te consagro para minha obra diz o Senhor adoro é o basta de Deus que coisa boa que coisa boa e a fé quando está está inabalável tem fé está inabalável está inabalável está mesmo está mesmo o que que eu vejo que hoje pela manhã às 8h50 da manhã você recebeu um impacto nas costas como quem alguém te desse uma tijolada e as costas doíam e você tinha dificuldade até para sentar e levantar o que que é isto? comícia de nevassau e ter tinha uma vértebra chamada C7 essa vértebra se desviou mas o Senhor falou comigo que hoje é noite de cura vem pra cá 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 o Senhor está falando hoje é noite de cura na tua vida hoje é noite eu estou falando a verdade você está entendendo? está entendendo? é verdade? você não me contou isso não não contou não? mas o Senhor está dizendo eu hoje vim pra somar fique aqui não saia daqui não não saia daqui não fique aí fique aí é multiarai tremendos teriê do ensaios vem aqui vem aqui vem aqui vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo levante a tua mão direita aquelas contadas do lado direito aqui que você recebia aquilo não é vesícula não aquilo é um dano no fígado mas o Senhor falou comigo que aquilo que o médico nunca poderia fazer ele vai fazer agora quando você der um abraço nela Jesus vai colocar a calma na minha no lugar e vai trocar teu fígado abrace ela aí quem pode dar glória a Deus? eu vou dar glória cadê o povo que glorifica? ah meu Deus do céu meu Deus meu Deus meu Deus e eles começaram a cantar João Pinto por favor salva a hora ali bem baixinho o teclado pra mim e eles começaram a cantar a seguinte palavra eles começaram a cantar a palavra aleluia eles rouvavam do lado de cá e do lado de lá na guerra estavam alomitas voamitas e moradores de seí quando eles se armaram de lá Josafá começou de cá maestro de Edudum estáis pronto com a sua abunda filhos de Azaf sim rei então começamos aleluia 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 Aleluia! 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 Que coisa linda Sobe no Baixinho E o louvor foi subindo E o louvor foi subindo 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 Parece que eu posso dizer Da licença quero vir Que eu quero passar Da licença Serafim Que eu quero passar Da licença arcanjo Que eu quero passar Da licença anjos maiores E menores Que eu quero passar Esse louvor não pertence a nós Mas pertence àquele que está Assentado no grono Alelu Cante, cante, cante O louvor está subindo E Deus começa a cheirar O sacrifício E diz Ah, eu já sei É o meu povo que está me louvando Na terra Estão precisando de mim Anjo Miguel Batalhador de peleja Desça agora com a espada Desembanhada de fogo E comece a lutar Em favor dos meus filhos Enquanto você está louvando O anjo Miguel está descendo Para pelejar pela sua filha Pelo seu filho Pelo seu marido Pelo seu marido Para enxobri Parabá Tcharabá Tcharabá Amara Chega Amarai Aleluia 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 Você está agreditando? Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo? Ele continua A Bíblia diz Que Moabita começou a estranhar Ceirita Ceirita começou a estranhar A Moabita E ambos do vale começaram a se matar E o povo de Jeová Enquanto cantava Pois a Bíblia diz Vós calareis E Deus pelejará por vós Enquanto eles cantavam O povo se mutilava E quando Jeová Chegou no vale Não tinha necessidade mais de lutar Porque todos estavam mortos Aí pastor José Carlos A Bíblia diz Pastor João Juarez Que Deus permitiu que Jeová Reconhece os despojos O que é despojos? Pastor Washington É que quando o exército Perdia uma matéria Ele perdia também alimentos Pendentes Pedras preciosas E tudo aquilo que pertencia De menos material humano Este não servia Porque era inimigo E aquele lugar passou a se chamar O vale de Beraca Que traduzido significa O vale da benção E nesta noite não me comprometa o som Porque eu preciso muito dele E nesta noite eu quero profetizar Nós vamos cantar de novo E você vai entrar comigo No vale de Beraca E no vale de Beraca Toda aquela causa da justiça Aquele filho mais droga Aquele marido que saiu de casa Aquele amigo que está perdido Aquele que está doente O diabo vai ter que saltar O despojo é seu Você está no vale Deus vai te entregar agora Levante a mão e comece a cantar comigo Aleluia Aleluia Vamos, vamos Aleluia Cante, você está no vale Levante de Beraca Para pegar a benção Aleluia A benção vai chegar nesse canal agora E quando você canta Deus está entregando o ouro A prata Deus está entregando Tudo que é pra ser hoje O brava canta Eu brava se amei Aleluia Cante Aleluia Aleluia Cante mais sorte Aleluia Aleluia Abre a mão comigo E continue cantando Continue cantando Aleluia Assim, ó Você está recebendo uma autoridade Na sua mão agora Você está recebendo agora Uma chave Aleluia 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 Continue com a mão aberta 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 Porque eu vou profetizar agora Uma chave Do vale de velar Dos despojos celestes Que vão cair na mão de crente Já tem gente recebendo Já tem gente recebendo Já tem gente recebendo Já tem gente recebendo Vai receber Vai receber Vai receber Você não pediu um sinal? Olha o sinal chegando Vai receber E vem Rebendo 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 Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço isso, 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 é só quem está recolhendo aqui, é fojos agora, agora segura forte, segura forte na mão de alguém aí, segura forte na mão de alguém aí, isso, isso, é a última noite, é a noite das missões, é a noite da peça do leilão, é a noite da alma, nós vamos agora, meu Deus, eu já posso ver que tem fogo, 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 eu vou cantar de um a três, no três você vai dar o comando, o comando de apelões, e você vai transferir a autoridade que está sobre você, mostra não que o céu assim de novo, a bíblia dizia, aqui é o capítulo de 1.10, e versículo de 1.2, e o homem que estava vestido de linho branco, e o fio e puro disse-me, passa por baixo da roda dos carubins, enche as suas mãos, lembra-se a vida, e as cheias pela cidade, está cheio de carubim, está cheio de serafim, aqui no bando, as suas mãos serão cheias agora, é sem lá, quando você sai da ira, o diabo é dificuldade, a tua mão encheica da sete, a tua mão tem brilho no sol, a catóquia, a catóquia, a catóquia, a catóquia, isso, isso, segura de novo, segura de novo, porque a energia vai passar agora, a energia leva cerca, de 242 milésimos, para passar pelo vinho, pelo caminete, e chegar aos transistos, quando eu disser três, você vai abrir a boca, e no comando de glória, quem tiver perto de quem está ligado, vai começar a receber, eu conto, ai meu Deus, vai ter uma transgênese, mas eu só um pouquinho de ouvido, porque eu quero ouvir essa cachoeira, eu conto dois, mas continua, eu conto dois e meio, eu conto três, eu conto três, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, quem segura, eu quero levar o teu homem que segura, eu quero levar o Satanás que vai beber, receba, abra a boca e perceba, a chupa é sabendo nada, é que você está de boca fechada, de boca fechada, não recebe, abra a tua boca e eu te enxergo, desceba, 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 adora, dê glória, dê glória, dê glória, se os meninos aqui podem dar glória, esses músicos podem dar glória, eu sei que sou o meu que é, sem função aberta de frio, ai, no meio quente, que é que estou sempre em nuvem, para começar a glorificar, para puxar o carro, amém, meu Deus, meu Deus, eu vou cantar de uma três, e nós vamos dar o último grado de glória, pode ser o último grado, nós vamos arrematar, amém, lá na galeria, aqui embaixo, andeia, caia, sol e caia, pode ser o último grado, e vai entrar o chão de cura, para você fazer missões, quando eu disser três, abra a mão, é bem forte, para receber o que é,